Clima tenso hoje pela manhã no presídio de São Cristóvão. Houve um princípio de rebelião. Na porta do presídio, a movimentação de familiares. O clima era de apreensão. De acordo com a direção da unidade, o tumulto aconteceu na ala B do pavilhão 4. Os presos se revoltaram porque estavam sem o direito a banho de sol, que foi suspenso como medida disciplinar. Ainda de acordo com a direção do presídio, os agentes e guardas prisionais conseguiram controlar a situação e evitar uma rebelião.